A minha tentativa era fazer um bolo com recheio de chantilim de coco com abacaxi. Não deu certo, porque eu acredito que eu tentei com coco verde primeiro, ok? E ele não tinha gordura o suficiente ainda para montar um chantilim. Aí o que eu fiz? Peguei o coco seco, um lão com esse coco, separei a parte sólida da parte líquida, deixei decantando por uma na geladeira, quando estava bem gelado, coloquei no bowl. Aí eu coloquei uma colher e meia de emulsificante para sorvete mesmo, ok? E mais duas colheres de eritritol e bati bem, ok? Bati mais ou menos por uns sete minutinhos e ele deu uma montada. Ele não ficou firme, ele ficou um creme soft. Mas para o meu objetivo, que era o recheio, não tem problema. Então esse é o meu recheio, ok? Seguindo até o final, você vai entender todo o processo de como eu fiz e como deu hiper certo o meu bolo. Bom pessoal, chegou a nossa hora de montar o nosso bolo. Aqui está o bolo. Eu cortei em três fatias, tá certo? Ele está bem molinho, olha só que massa boa, ok? Olha que massa super! E agora nós vamos montar o nosso bolo. Aí você vai falar assim para mim, Ah, ele picotou. Não esquenta a cabeça, na hora de montar tudo vai dar certo, ok? Eu fui mais de dez anos confeiteiro e eu sei o que eu falo. Então, ó, eu vou fazer dois recheios. Eu, na mesma forma, o que eu oriento as pessoas para o teu bolo ficar firme é o seguinte. Forre o bolo que você fez, a forma, desculpa, a forma com plástico e coloque a primeira camada, tá? Do teu bolo lá bonitinho. Agora, meus queridos, nós vamos molhar. Agora, se você não gosta dele molhado, não tem problema. Eu gosto de bolo bem, bem úmido. Tem gente que faz calda, tem gente que faz um monte de coisa. Eu vou pegar o próprio, a própria água de coco e vou umedecer meu bolo. Isso mesmo, a água de coco lá do coco que você tirou, você aproveita para umedecer teu bolo. Não, se você quiser colocar, bota um pouco de adoçante, mas para mim não é necessário. Agora, nós vamos colocar o creminho que a gente bateu. Ele deu um creminho muito soft, tá? De coco, ok? E a gente vai espalhar, tá? Vamos colocar um bocadão. Está muito soft. Soft que eu digo é esse creminho bem leve. Ele demorou para dar uma estabilizada, então ele não está o creminho firme, ok? Eu não usaria para terminar esse bolo, mas para fazer o recheio, sem problema. Lembra da nossa compota que a gente fez? Então, agora a gente vai colocar o abacaxi. Por isso que eu queria esse chantilinho de coco, entendeu? Vocês não entenderam, né? Se você tiver alguma dúvida, depois quiser mais algum esclarecimento, deixa nos comentários aí que eu respondo, tá? Tiro todas as suas dúvidas com relação a isso. Eu gosto bastante de fruta, viu gente? Não economiza não. Para com isso. Para fazer um bolo de fruta, é com fruto. Tá? Não seja miserável. Aí, a minha segunda camada. De novo, vou repetir. Ó, quebrou. Está vendo? Não tem problema. Você vai fazer assim. Dá uma leve espremidinha. Não dá muito, porque esse recheio está muito soft. Soft. Entendeu? Então, ele vai usar. Agora nós vamos molhar novamente, tá? Com a nossa... Aí ele vai dar uma... Eles vão se misturar, né? Essas coisas. Por quê? Porque você vai deixar na geladeira também, de um dia para o outro. Tá certo, Bela? É isso. Por isso que não há nem sobra de dúvida, nem de variação. Ok? Molhou. Novamente. Vamos pegar o nosso... O nosso creminho de coco. E olha, sobrou bastante creme. Eu estou com uma ideia aqui e eu vou fazê-la agora. Daqui a pouco. E se der certo, eu mostro para vocês. Tá? Se der certo, eu mostro. Se não der, a gente esquece e parte para o outro. Tá? Novamente, nós vamos pegar o nosso abacaxi restante da nossa compota. Tá certo? Vamos colocar. Né? Vamos espalhar bem. Gente, bolo de fruta é bolo de fruta, tá? Não vem com miséria não, que eu não gosto. Gosto a sentir a fruta, o pedaço. Quando faz aquela coisa com... Né? Faz com natural. Coisa boa. Olha que coisa maravilhosa. Tá até escapando aqui. E agora, o meu pedaço, ele tá bem coisa. Então, eu vou dar uma volta aqui com ele, ó. Tá bem espedaçado. E como tá muito soft o negócio, ele tá bem... Mas eu vou dar uma limpada, ok? E aí, eu vou completando os espaços. Pera aí, um pouquinho. Vai dar tudo certo. Não se apavore. Tá? E a gente vai dar... Quer ver? Eu já vou passando o creminho por cima aqui, tá? E a gente vai fazer o quê? Nós vamos molhar. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fechar... Com o plástico. Assim, ó. Tá vendo? Nós vamos amarrar ele. Bonitinho, bonitinho, ó. Tá vendo? Nós vamos trazer ele pra dentro. Tudo pra ele compactar. Tá certo, minha cara? E nós vamos colocar na geladeira. Ó. Dá um apertãozinho. Nós vamos colocar na geladeira. Pra amanhã a gente decorar. Porque ele vai gelar, né? Vai estabilizar. Tá certo, ó. Nem precisa colocar peso em cima, viu? Deixa assim mesmo, que assim tá bom. E vamos deixar ele tomar a forma dele. Ok? E amanhã a gente termina o nosso bolo de festa. Que eu prometi desde a semana passada. Para vocês. Tchau e até. Daqui a pouco. Bom, pessoal. Nós estamos caminhando agora pros momentos finais da nossa decoração do nosso bolo. Eu vou cobrir ele com creme de leite. Isso mesmo. E o creme de leite, gente. Eu vou usar esse aqui, mas você usa... Eu vou usar o fresco. Porque o fresco tem 35% de gordura. E é a gordura que ajuda a montar. Quer dizer, fazer o chantilly. Ok? Um dos cuidados que você tem que ter também com creme de leite fresco é você não bater demais. Porque senão ele vira manteiga. Ok? E ele tem que montar. Vou pôr duas colherzinhas só de adoçante. Se eu não falei, eu vou repetir. E tem que estar bem, bem gelado. Ok? Vamos lá? Deixa eu falar. Olha, esse é o ponto. Entendeu? Como é que eu sei? Porque eu bati e ele não cai da minha espátula. Tá vendo? Se eu continuar batendo, ele vai virar um creme... Vai virar manteiga. E outra coisa, ele vai ficar o que a gente chama de poroso. Por isso que quando a gente utiliza creme de leite fresco, se bater demais e demorar também para usá-lo, ele vai ficando poroso. Por isso que quando você alisa o bolo, ele não fica lisinho. Essa é a diferença do creme vegetal. O creme vegetal, não. Ele mantém essa estabilidade. O creme de leite, não. Ok? Vamos continuar. Tá bom? E eu já vou virar meu bolo. Olha aí, pessoal. Eu já virei. Olha, ele passou a noite. Tá vendo? Ele montou direitinho na assadeira. Ele tá bem gelado. Ok? Eu já virei na minha bandeja. Comprei uma bandeja bonita, né? Para fazer esse bolo. Tá certo? E agora eu vou dar continuidade. Agora, pessoal, eu vou pegar o meu chantilly. Eu não tenho a bailarina, que é aquela que roda, que a gente consegue, né, fazer ela profissionalmente. Mas eu vou tentar, improvisei com uma coisinha que eu tinha, que deixou um pouquinho mais alto. Ok? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma alisada. Vou aumentar aqui, para vocês verem um pouquinho. Melhorar esse foco. E olha só. Quando a gente começa a alisar o bolo, né, a gente vai, joga por cima o chantilly, né, ou a cobertura, e vai jogando para as pontas. Por quê? Porque ela tem que cair para a gente pegar a espátula, tá certo? E a gente, deixa eu ver se tá pegando, e a gente alisar as laterais, ó. Olha que legal. Tá vendo? Você joga para as pontas e vai, né, alisando as laterais. Assim, você deixa o teu bolo bem, né, e vai limpando a tua espátula, tá certo? Vai jogando de novo para as laterais, ó, não tem problema. E vai alisando bonitinho, ok? Espera aí que eu já volto. Olha só, meu bolo, eu já dei uma cobertura nele. Aí você vai falar para mim, ah, mas ele está horroroso, né, não. O objetivo agora é que eu vou jogar coco fresco em cima. Lembra do coco que eu fiz, o chantilly de coco? Então, sobrou o coco fresco. O que que eu faço agora? Olha, eu vou jogar aqui na minha lateral. E eu vou, né, ó, colocando coco fresco. Deixa eu ver se tá dando pra... E vou colocando coco fresco. Não se preocupa que depois a gente limpa, tá certo? Ó, e eu vou cobrindo o meu bolo. E olha como ficou o meu bolo terminado. Pronto pra cantar o parabéns, tá certo? Eu pus umas lascas, você pode pôr flor. Você pode, inclusive, na hora que você for colocar esse coco, se você quiser, você pode usar corante comestível no coco. E você pode fazer. Olha só, eu fiz dessa forma um bolo simples. Um bolo diet. Na sua grande maioria, não... O açúcar é adoçante, o eritritol que eu usei, desde a massa até o recheio, cobertura. Ele não é light, tá? Porque eu usei bastante componentes com gordura. Eu fiz o chantilly de coco, né, de leite de coco. Depois eu usei o chantilly normal, né, de vaca, de leite de vaca. E ele tá prontinho pra você. Eu espero, meus queridos, que tenha valido a pena. Bato o seu parabéns. Tchau. Deixa o seu like, se inscreve no meu canal. E se tiver alguma dúvida, bebê, deixa aí que eu respondo pra você. Tchau e até a próxima. Tchau.